E assim cara, eu vou ser sincero pra vocês, desde a última vez que eu joguei, e eu sei que esse Farlight ele tá crescendo muito por causa do público do Free Fire. Não, não espere que esse jogo vai ultrapassar o Free Fire, tá? E eu explico o porquê. Quer dizer, só tem uma possibilidade desse jogo ultrapassar o Free Fire, beleza? Primeira coisa, se eles levarem influenciadores muito pica que vão se dedicar ao jogo de forma criativa. O que que é isso? A galera do YouTube, principalmente, tá cansado de ver vídeo repetido, ah, um cara cai na partida, mata 300 cabeças, posta no YouTube. A galera já enjoou disso, eles querem ver novidade. Então qual que seria a novidade? Se entrar um criador de conteúdo foda no Farlight, que faz tipo assim, uns tente no rio, uns bagulho resenha, com dica, com tutorial, um cara assim. Esse cara vai se destacar porque é um cenário totalmente novo, tá? Então, colocando aí, eu boto fé que o Farlight tem muito a crescer, mas só tem uma possibilidade dele passar o Free Fire. Primeiro, o Free Fire tem uma coisa muito diferente, que na hora que você mata um personagem ali, sobe o dano, sobe aquela coisa satisfatória. É satisfatória a palavra. No Farlight é difícil você matar um boneco, tá? É difícil. Você pega uma barra, te dá um tiro na cabeça do cara e tira só o shield dele. Eu nunca vi isso. Shield é tipo a defesa do bichinho. Aí tu vai pro... A segunda coisa, eles tão... O servidor dos caras tá meio ruim, tá meio lagado o servidorzinho. Tá ligado? Eu acho que é porque eles não esperavam o sucesso do jogo. Então eu acho que, creio que isso aí vai corrigir com alguma atualização. E terceiro lugar, se eles não abrirem um servidor totalmente focado no Brasil, esquece. Eles não vão conseguir pegar o público do Free Fire, tá ligado? Porque, cara, a diferença de ping pra um gringo jogando e pra nós é absurda. Talvez vocês que joguem em celular percebam isso mais do que quem joga em computador. Mas em celular, trava legal, tá ligado? Trava massa. Então tem esses três problemas, o Farlight hoje em dia. Só que se você colocar na balança o hype que esse jogo tá tendo e o início do Free Fire... Cara, vocês tem que entender que o início do Free Fire era ruim, mano. O jogo era ruim. Era muito ruim. Era pior, péssimo. Tanto é que quando eu entrei na primeira vez no Free Fire pra poder jogar lá com o Crush, cara, eu ia fazer um tente não rir de jogos bosta da internet. Era basicamente isso. Tipo assim, eu pegava um jogo que eu achava muito feio e começava a jogar pra ir jogando e botar aquelas edição que eu botava, maluquice, pra poder fazer um bagulho massa. Entendeu? Só que aí com o tempo o Free Fire foi melhorando.